Eu tô usando o iPhone 11 como meu celular principal e esse aqui, pra quem não sabe, foi o celular mais vendido do mundo no ano passado, 2020. E desde a semana passada, então, eu estou utilizando ele como meu celular principal, meu celular principal, meu celular principal de novo. E é isso aí, vamos lá falar se ainda vale a pena comprar ele em 2021 barra 2022, ou se é melhor investir na linha nova, na linha iPhone 12, ou até talvez em um Android. Então, bora lá, que é logo após a vinheta. Pois é, pessoal, esse aqui, pra quem não sabe, é o iPhone 11, um aparelho aí muito bonito, bem da hora mesmo. Visualmente falando, o iPhone 11 tem cantos mais arredondados, com um grande entalhe aqui na parte superior. Esse entalhe serve, como vocês viram agora, o desbloqueio facial e também abriga a câmera frontal de 12 megapixels. Eu gosto de usar um plano de fundo mais escuro pra realmente dar uma ofuscada aqui no entalhe, mas tranquilo, né, pessoal? Aqui, ó, na luz, na contra-luz, vocês até conseguem ver um pouquinho maior. Ele realmente ocupa bastante parte da tela, mas eu acho que, assim, usando ele como celular principal nos últimos dias, eu vejo que isso aí você, sabe, fica bem tranquilo. Porém, tem alguns pontos que a gente pode destacar aqui, como, por exemplo, as bordas, pessoal. Olha só o tamanho das bordas aqui, tá vendo essa parte preta? São as bordas, e as bordas são um pouco maiores que o convencional. Ele ocupa um pouco mais da tela, se a gente comparar até com outros iPhones e, principalmente, outros aparelhos Android. Eu tenho aqui um aparelho Android, olha só, olha a borda aqui e olha a borda no iPhone. Tá vendo que o iPhone é bem mais grosso? Inclusive, tem esse comparativo aqui no canal, Galaxy S20 FE versus iPhone 11. Qual será que ganha? Bom, esse aqui é bem mais barato que o iPhone 11, mas aí o vídeo você tem que ver. Tem que se inscrever no canal, abrir o sininho, esse tipo de coisa pra nunca perder os vídeos aqui do canal. E é isso, tem vídeos sobre o iPhone 11 também, muita coisa aqui no canal, e vai sair outros. Então, é isso aí. Só pra que vocês possam ver um pouco mais da borda, pessoal, que eu abri algo branco, né? Deixa eu ver quanto que tá o dólar hoje, ó. Tá 5 e 6, tá aí, ó. Então, a borda tá aqui, ó, tá vendo? É isso. Mas, falando sobre a tela, eu acho essa tela muito boa, é uma tela IPSD-CD, por isso que as bordas são um pouco mais grossas que o convencional, digamos assim. Mas o seu olho humano, ele, né, tipo, se você tiver um olho humano, mas seu olho ele vai acostumar com isso daqui, então não dá pra ficar tranquilo. Parte de trás agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Parte de trás realmente é muito bonita, né? Olha só aqui, olha que show de bola. A gente tem aqui, ó, um design todo em vidro, com duas câmeras aqui, ó, dentro do módulo junto do flash de LED. Essas duas câmeras são de 12 megapixels, são muito boas. Realmente é um produto excelente. Eu uso aqui na cor vermelha, prefiro. E essa parte de vidro aqui, ela possibilita o carregamento sem fio. Que aí temos algumas observações a serem feitas. Como vocês sabem, eu utilizo aparelhos topos de linha e o iPhone que eu tava utilizando ultimamente era o iPhone 12 mini e também 12 Pro Max. Mais o 12 Pro Max do que o iPhone 12 mini. Acontece que os novos iPhones, eles são compatíveis com o MagSafe, que é o carregador sem fio magnético da Apple. Inclusive, tem vídeo sobre ele aqui no canal, eu acho eles fantásticos. O carregador magnético sem fio funciona aqui no iPhone 11? Funciona, mas a parte magnética não, então ele não fica preso. E essa é uma parte que me incomoda, porque todo o meu setup, né, todo o meu trabalho aqui, todo o meu escritório está feito, está arquitetado pra usar o carregador magnético. Então aqui ele tem carregamento sem fio, funciona, mas não funciona o carregamento magnético e não vai funcionar a recarga rápida do carregador magnético da própria Apple. Então assim, ele só vai funcionar como um carregador sem fio comum. Falando nisso, o carregamento sem fio dele é de até 7,5 watts. Carregamento assim, pra você de 0 a 100%, tem que ter uma paciência, amigo. Igual o brasileiro esperando a vacina, então você tem que ter uma paciência bacana. No mais, mostrando aqui a minha experiência, até com o iPhone XR, com o XS Max, também fiz isso. Eu coloco ali de noite e quando eu acordo, ele está ali 100%, não está quente, porque a Apple atualizou o sistema, ele não fica quente, ele fica de boa, tranquilo. Já tem, como eu durmo mais ou menos 7, 8 horas por dia, quando eu acordo, ele está friozinho, está tranquilo e com 100% de bateria. Então ó, ok. Inclusive, só preciso carregar ele uma vez. Laterais aqui em alumínio, que eu acho que dá um charme a mais pro aparelho. Porém, cara, se você não utilizar uma capinha, riscos, né, batidinhas como essas daqui, ó, ficam um pouco mais comuns, tá pessoal? Então eu gosto de utilizar capinha com esses aparelhos. Não me sinto confortável de utilizar sem capinha, ao contrário do que eu faço, né? Eu, na verdade, uso capinha no iPhone 12, 12 mini, 12 Pro Max, mas é aquela capinha que só cobre as laterais. Mesmo assim, dá pra usar ele sem capinha. Esse aqui eu acho que não. É só um mini comparativo. E pessoal, é inevitável comparar os dois, porque eu saí de um topo de linha e vim pra um também topo de linha, só que mais do passado. Que foi lançado no final de 2019 e que foi o mais vendido de 2020. No mais, duas coisas legais que é legal falar aqui, ó, do iPhone 11. Duas coisas legais que é legal falar. Enfim, pessoal, ele tem resistência contra água e poeira e P68, ou seja, dá pra ficar tranquilão com ele, porque se você jogar água aqui, se jogar um balde de poeira aqui, ele não vai estragar, isso é bem legal. E ele também tem som estéreo, pessoal, ou seja, você... Vou colocar uma música aqui, vai. Tá vendo? Som é ok, se você tapar aqui, ó, ainda sai por essa parte. Deixa eu tirar aqui, senão dá direitos autorais. Então, mesmo que você esteja vendo um vídeo e você tapa aqui, ó, o som continua saindo aqui. Claro que se você tirar a mão daqui, vai ficar um som bem melhor. Falando no áudio, pessoal, é um áudio que me agrada, é um áudio ok. Existem alto-falantes melhores, principalmente na linha iPhone 12. Como eu vim de um iPhone 12 Pro Max, eu senti que esse aqui não é tão alto. Ele é alto, mas não é tão alto. Por exemplo, eu gosto de escutar mesmo quando eu tô cozinhando, quando eu tô, sei lá, tomando banho, que tá aquela água de chuveiro, sabe? E esse aqui eu não consigo escutar muito bem, não. O iPhone 12 Pro Max eu consigo de boa. Esse aqui, não. Esse aqui, tipo, eu tenho que forçar um pouco mais a minha audição. Falando um pouco mais a fundo sobre tela, pessoal, olha só. Tá legal mostrar nesse take aqui, ó, porque essa aqui é uma imagem preta, tá? E olha só como você consegue ver a diferença aqui, ó, né? Eu, como eu falei já no vídeo, é uma tela que me agrada bastante. Eu acho que tem uma excelente qualidade. É uma tela de iPhone. Você, com certeza, já viu algum iPhone XR, algum iPhone 7, 8. E é a mesma qualidade de tela aqui do iPhone 11. Então, assim, é uma tela boa. Se você viu, te agradou, ok. É isso aí. Mas, eu tenho que te falar sobre alguns detalhes que a maioria dos Androids de 2021 já tem. E esse aqui não tem. Inclusive, não só esse aqui não tem, como os iPhones até 12, 12 Mini, 12 Pro Max, também não tem. Que é a maior taxa de atualização. Esse aqui possui uma taxa de atualização de 60 Hz, que é uma taxa padrão. Então, você vem aqui, ó, transita entre os aplicativos, tranquilo, beleza, tal. Você não vai ver nada de mais. Agora, você pega outros Androids. Vou até demonstrar um aqui, ó, Galaxy S20 FE. Ele traz uma tela que parece que o celular é um pouco mais rápido, porque a transição é um pouco mais veloz, tudo isso. Claro que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês em vídeo, mas vou tentar aqui, ó, em configurações, visor. E aqui, ó, suavidade e movimento. A tela padrão, digamos que é do iPhone. A alta é de aparelhos Android de 2021, principalmente os topos de linhas, principalmente que estão na faixa de preço do iPhone 11. Inclusive, pessoal, até aparelhos mais intermediários ali, menos de 2.000 reais, já oferecem tela de 90 Hz e alguns até 120 Hz. Opções da Samsung, da Xiaomi, enfim, são várias opções. Esse aqui, ó, no caso, o iPhone 11, traz uma tela padrão, né? Não só o iPhone 11, como o iPhone XR, iPhone 12 Pro Max, 12, enfim, é isso. Saiba disso. Dito isso, vamos então falar um pouco de performance. E cara, o iPhone 11 tem o processador da própria Apple, o A13 Bionic, com 4 GB de memória RAM e opções com 64, 128 e 256 GB de espaço para armazenamento interno, que não é expansível via cartão microSD. Ou seja, escolha muito bem, porque você comprou com a memória, vai ficar com essa memória até o final. Não tem como expandir, não tem como trocar. A não ser que você venda seu smartphone e compre outro. Então, assim, tem que escolher muito bem. Outra coisa, a Apple, nos seus anúncios, né? Ela não vende muito especificação técnica. Então, ela só vende, tipo, ó, vem com o processador nosso, da própria Apple, que é muito bom, por sinal, e nem fala sobre memória RAM. Memória RAM a gente descobre depois. Outros, ou melhor, todas as fabricantes de Android aí, né? Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, Motorola, todos falam 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, 8 GB, 16, 12, enfim. É muito legal você saber de memória RAM. Porém, o processador da Apple, ele é tão forte, que meio que a memória RAM, ela... Não vou dizer que não faz diferença, porque realmente faz. Mas esses 4 GB, eles são mais do que o suficiente. Porque, cara, tudo que roda no iPhone 12, 12 Pro Max, em qualquer Android topo de linha, vai rodar aqui. O iPhone 11, ele roda tudo. Ele tem uma performance que roda com os pés nas costas. É isso aqui. O iPhone 11 vai rodar todos os aplicativos e jogos, sejam eles leves, médios e até pesados, ou muito pesados. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Esse aqui é o S20 FE. Meio que um top de linha de 2020. E esse aqui, ó, é o top de linha da Apple para final de 2019, para o ano de 2020. Só pra vocês terem uma noção, a gente fez um comparativo inteiro, vou até dar um spoiler. Esse aqui, ó, renderizou um vídeo 4K de uns 10 minutos, mais ou menos, em 2 minutos. Menos de 2 minutos. Esse aqui demorou 5. Só pra vocês terem uma noção do poder de processamento. Por fim, vamos falar sobre o quê? Sobre câmeras, pessoal. Olha lá. Momento propício aqui, ó, para focar. Duas câmeras apenas, pois é, mas são duas câmeras excelentes, de 12 megapixels. Claro que outras opções Android vão vir ali com 3 câmeras, vão vir com 4 câmeras, algumas opções até com 5 câmeras, mas essa aqui vem com duas câmeras na traseira e uma câmera na frontal. Todas as câmeras, inclusive o frontal, gravam em 4K, 60 quadros por segundo. Uma das melhores gravações de vídeo que tem, se não a melhor gravação. Realmente eu gosto muito, tem uma estabilização muito boa para todas as câmeras. Destaque ali para a câmera ultra grande de um lugar. Mas falando de fotos, cara, selfie é muito boa como essas que vocês estão vendo aí na tela. HDR funciona muito bem, tanto para vídeo como para foto principalmente. Tem uma nitidez muito interessante. É uma foto, assim, bem legal. Os stories vão ser melhores que qualquer outro Android do mercado. Então, muito bom mesmo. E eu não sinto muita diferença da selfie do iPhone 11 para o iPhone 12, 12 Pro Max. Tipo, pra mim é quase a mesma coisa. Câmera traseira, principal excelente, 12 megapixels. E a ultra grande de um lugar também excelente. E olha só, a gente tem comparativas aqui no canal, uma vez mais falando. Câmera de 12 megapixels do iPhone 11 contra uma câmera de 64, de 108 megapixels. Vocês vão ver que esse número de megapixels, às vezes, não quer dizer muita coisa. Então, uma câmera de 12 megapixels muito bem trabalhada, com processador legal, com pós-processamento de imagem bacana, muitas vezes bate 108 megapixels e, na maioria dos casos, 64. Então, não se deixe levar por número de megapixels, porque isso aí é mais para enganar, né? Diferente de iPhone 8, 7, 10R, 10S Max, esse aqui tem modo noturno para imagens, tá? Isso é muito legal, porque uma foto com modo noturno e sem modo noturno tem, sim, uma boa diferença. E, pessoal, eu gosto muito do iPhone 11 para vídeos, porque tem uma estabilização e uma imagem muito boa. E o melhor do que eu ficar falando aqui é demonstrar na prática para vocês. Então, se liga aí no trechinho filmado com a câmera frontal, traseira e ultra grande angular também do iPhone 11. Fala aí, pessoal, testando a câmera 4K 60 quadros por segundo, que tem uma estabilização muito boa aqui do iPhone 11. Realmente é muito legal, a HDR funciona muito bem também. Aqui eu estou super contra a luz, então vou na virada aqui, ó. Tá vendo? Muito boa a qualidade. E uma coisa que eu até esqueci de falar sobre a câmera frontal, é que na foto você pode expandir a foto. Então, meio que você consegue fazer com que caibam mais pessoas na sua selfie. Então, bem legal isso daí, você tem uma foto assim, digamos, aí você pode expandir no próprio aplicativo de câmera para que caibam mais pessoas. O iPhone já reconhece isso automático, se ele ver que tem mais pessoas na sua selfie, ele já expande natural. Então, é isso, bem legal, né? Gravação de vídeo agora na câmera principal do iPhone 11, 4K 60 quadros por segundo, uma estabilização fantástica. Estou aqui no mesmo cenário, tá, pessoal? Câmera frontal, eu fui para outro cenário, para que vocês possam ver até o HDR. Mas esse aqui dispensa um pouco das apresentações, porque tem até vídeos aqui no canal mostrando exclusivos sobre a câmera. Vou demonstrar agora um pouquinho aqui da ultra grande angular, para que vocês possam dar uma olhada. Então, agora abriu muito mais a imagem, bem legal isso daí. O iPhone 11 é fantástico também, porque tem uma estabilização fantástica. Eu filmei o meu gato ali, né? Inclusive, quando você coloca em 4K 30 quadros por segundo, você pode intercalar entre as câmeras. Não sei por que não dá para fazer isso em 4K 60, mas 4K 30 dá. Meu gato, tá valido, dá para ver bastante os detalhes, bem legal. E realmente é uma câmera, assim, show de bola, estabilização também fenomenal. E é isso aí. Por fim, voltando aqui para o nosso estúdio, o iPhone 11 é um celular assim, pessoal, com uma bateria pequena, né? Relativamente pequena, de 3.110 mAh. Mas assim, é pequena? É pequena. Mas o que importa é a autonomia, ou seja, quanto vai durar na prática. Isso que importa. E, meus amigos, esse aqui é um aparelho que não decepciona. Levantei hoje, 8 da manhã, usei pra caramba, saí de casa, etc. Olha só, quantos porcento eu tenho? 46%. Vou chegar ali, próximo das 10 horas, 10 horas e meia, eu vou estar com uns 15, 10% de bateria, o que vai ser, para mim, super suficiente. E olha só, ele também carrega rápido, até 20 watts, porém, o carregador não vem na caixa. Mas, se você precisar, plugou ali, vai carregar rápido. É um carregamento rápido que eu não me atentei muito a 0 a 100%, mas leva mais de uma hora, então não é tão rápido assim. Mas de 0 a 50% é bem rapidinho, e de 0 a 80% é ok. Depois ele começa a carregar um pouco mais devagar mesmo. Comprei o carregador no AliExpress, funciona, é meio que réplica, mas funciona igual, não esquenta e tal. E aquilo lá, MagSafe, que é o carregador proprietário da Apple, que gruda ali nos aparelhos novos, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro Max, não funciona aqui. Na verdade, ele funciona, mas ele não vai prender e não vai oferecer recarga rápida no sem fio. Só vai acompanhar o cabo na caixa, se você comprar, hoje em dia, da leva nova. Se você comprar da leva antiga, vai vir com um carregador de 5 watts apenas, mas pelo menos vem, né? Daí tem que ver onde você vai comprar. Você vai comprar usado, você vai comprar novo, se atente a isso. Aqui na descrição, aliás, a gente deixa links das nossas lojas parceiras, então, caso você queira comprar, compra aí, através delas, você até ajuda o nosso canal e não paga nada mais por isso. Então, agradeço a confiança. Eu espero que você tenha gostado dessa reanálise. Claro que vale a pena, pessoal. Óbvio que vale a pena comprar em 2021, 2022. Eu diria até 2023, porque, cara, tem gente que pega iPhone e fala olha, vou pegar o iPhone top agora, porque eu vou trocar daqui 5, 6 anos. E, meu, iPhone 11, sério, fantástico, muito bom. Claro que o 12 é melhor, porque o 12 é melhor. É natural, tem uma tela um pouco melhor, mas sobre câmeras não fez muita diferença. Inclusive, a gente vai fazer esse comparativo. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo depois da publicação, dá uma olhada, se inscreve aqui no nosso canal, porque já deve ter mostrado, já deve ter... Eu já devo ter publicado esse vídeo comparativo. E caso você esteja assistindo na data de publicação, pô, se inscreve aí, abrita o sininho. Se você ainda não havia feito isso, faça. E é isso aí. Me segue também nas redes sociais, porque é lá no meu Instagram, lá nos stories que eu tô sempre me comunicando com vocês. Respondo quase todo mundo, na medida do possível, é claro. Pessoal, interajo com vocês bem legal. E tem muita gente me seguindo por lá, e lá que eu mostro as novidades. Galera, peguei isso. Galera, peguei aquilo. Me fala o que vocês querem e tal. Em breve vai sair outros vídeos aqui. iPhone 7, iPhone 8, se vale ou não a pena, esse tipo de coisa. Tô pegando bastante coisa, mas do passado e trazendo para a realidade agora, de 2021 barra 2022. E é isso. Já saiu o iPhone XS Max, se vale ou não a pena em 2022, 2021. E agora é a vez do iPhone 11, que claro, com certeza vale a pena. Um abraço pessoal, até mais. Eu sou o Matheus Kays e fui!